Eu nunca fui um homem só Uma é tão meiga, outra é diabo Uma diz sim, outra diz não Que gostos tão diferentes Começa assim a confusão Uma quer uma mala, a outra não quer Uma prefere sentada e a outra de pé Uma gosta de negro e a outra de cores Assim é a minha vida, com os meus dois amores Uma quer um vestido, a outra sem roupa Uma beija no ouvido e a outra na boca Uma gosta de negro e a outra de cores Assim é a minha vida, com os meus dois amores Estar os três é uma aventura Pois nunca sei o que escolher Se uma quer ir ao cinema A outra diz que quer comer Uma é tão meiga, outra é diabo Uma diz sim, outra diz não Que gostos tão diferentes Começa assim a confusão Uma quer uma mala, a outra não quer Uma prefere sentada e a outra de pé Uma gosta de negro e a outra de cores Assim é a minha vida, com os meus dois amores Uma quer um vestido, a outra sem roupa Uma beija no ouvido e a outra na boca Uma gosta de negro e a outra de cores Assim é a minha vida, com os meus dois amores Uma quer uma mala, a outra não quer Uma prefere sentada e a outra de pé Uma gosta de negro e a outra de cores Assim é a minha vida, com os meus dois amores Uma quer um vestido, a outra sem roupa Uma beija no ouvido e a outra na boca Uma gosta de negro e a outra de cores Assim é a minha vida, com os meus dois amores A minha vida, com os meus dois amores A minha vida, com os dois amores Assim é a minha vida, com os meus dois amores Obrigado.